Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um videozinho, não se preocupe com os barulhos que a gente está hoje na garagem aqui da aqui da aportamento. A gente vai falar um pouquinho hoje, rapaziada, ali ó, a listinha que eu quero falar com vocês hoje, já que a gente comentou que vai fazer uma viagem com a fuqueta, com derivada ar. Então vale a pena a gente fazer um bate-papo aqui sobre peças de reposição que a gente deve levar em viagens com esses bichinhos aqui, com esses derivados ar. Na ocasião aqui hoje eu estou com a Brasília, o Fusca não está aqui comigo hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre este item aqui, ó. Kit de peças de reposição em viagens com Fusca e derivados ar. Tem uma listinha aqui que eu quero passar com vocês e a gente vai fazer um bate-papo aqui de todos esses itens que eu julgo ser necessário nós termos para fazer uma viagem. Então já vamos direto ao assunto, pessoal. Vamos lá. Primeiro item é o cabo de acelerador. Rapaziada, é o seguinte, o cabo de acelerador é um item fundamental para a gente não ficar na estrada caso esse bichinho aqui quebre, né? Muitas vezes acontece de quebrar, né? É raro, né? É comum quebrar, né? Ou comum não, né? Mas é frequente quebrar nos derivados a ar. Então é bom a gente sempre ter um cabinho de acelerador de reserva para não ficar na mão. Um outro item não menos importante, cabo de embreagem. Também não é um item quebra com frequência, mas quando quebra é tão barato você ter no carro, né? É fácil, troca e dá uma dor de cabeça danada. Então por mais que você consiga trocar as marchas no tempo, né? Se você para o carro e precisa sair com ele parado, é uma dificuldade tremenda. Então, cabo de embreagem, outro item importantíssimo. É isso aqui, bobina, né? Muitas vezes a gente pega estrada, calor, a parte elétrica do carro não está totalmente perfeita e etc. Aí a bobina acaba esquentando por N motivos, né? Então, bobina é outro item fundamental aí para a gente ter no derivado da ar. Bomba de combustível, galera. Bomba de combustível também. Ele é um item importantíssimo, porque se ela para de funcionar, você ainda até consegue resolver colocando uma garrafa, né? Com a mangueira de combustível dentro, né? E consegue sair pelo menos do local onde você está. Mas você vai até chegar num lugar para poder consertar. Então, bomba de combustível é um outro item fundamental aí para a gente ter nos derivados a ar. Fusível. Quem já não ficou na mão por causa de um fusível, né? Uma coisa simples, né, rapaziada? Fusível. Então, fusível é um outro item importantíssimo para ter aí na caixa de ferramentas. Jogo de vela. Rapaziada, essa brasilha mesmo aqui que vocês estão vendo. Essa aqui, ó. Foi batizada como Clotilde, né? A minha brasilha, tá vendo aqui, ó? Meu vizinho acabou batizando ela. Eu gostei do nome e a gente acabou deixando o nome de Clotilde. Clotilde. Ela quando chegou de... Ela quando chegou de... Da casa, né, que eu comprei o carro, né? Trouxe ela para cá pela primeira vez. Ela veio falhando para cacete. E a resolução do problema foi a troca de vela. Então, numa viagem, se você está com o carro, dá um problema no jogo de vela, né? Ou de uma vela, qualquer coisa que seja. Ter um joguinho de vela é fundamental. E também, já que está levando um joguinho de vela, não custa nada levar um jogo de cabo de vela, né? Leva um joguinho de cabo de vela e você já fica livre aí de qualquer problema com essa parte de vela, né? Tampa de distribuidor. Esse aqui também, né? Dá algum probleminha com essa tampa de distribuidor. Ter um carro é muito bom, porque pelo menos já... Imagina você procurar uma tampa de distribuidor na estrada? É bem complicado, né? Bem difícil. Vamos lá. Rotor. Claro. Precisa ter um rotorzinho também, né? Para poder mandar energia lá. Vamos lá. Vamos continuar. Platinado. Se o seu carro usa platinado, nada melhor do que você ter um platinado na sua caixa de ferramenta, né? Para poder trocar, né? A gente já salvou aí vários amigos na estrada com problema no platinado. Então, deve um platinado também. Tem carro que não usa mais, mas para quem ainda usa, um platinado. E claro, também um condensador. E aí a gente já está com essa parte ali da distribuição bem... Com todas as peças em mãos. Lâmpadas de um e dois polos, né? E incluir também aqui lâmpada de farol, porque é muito importante, né? Vai que queima uma lâmpada de farol, você está viajando. Nas estradas é obrigatório o uso de farol. Então, se queima alguma coisa, você já tem aí um para substituir. E só você ver aí qual que é o do seu carro. E ter na caixinha de ferramenta também. Muito importante, hein, pessoal? Correia do alternador, né? Imagina, quebra uma correia do alternador. Rapaz, então... É um item que realmente precisa ter no carro, né? Pessoal, lembrando mais uma vez o seguinte. Se você tiver alguma peça que julga ser necessário ter nesse kit, já comenta aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é a peça que você ainda não viu aqui nessa lista que deve ter no carro derivado a ar para fazer uma viagem a longa distância. Comenta aqui no vídeo. Comenta aí com o pessoal para a gente saber qual peça que ainda não está nesse kitzinho aqui. Vamos continuar lá com a lista. Bom, vamos continuar. Correia do alternador. Importante ter no carro também. Polia do alternador. Pode ser que você julgue não ser necessário ter no carro. Mas uma polia do alternador, vira e mexe, dá um probleminha. E, pô, acho que vale a pena ter também no carro. Óleo de motor. Verifica aí qual óleo você usa no seu carro. Compre um litrinho de óleo, né? Vai deixar de reserva, caso precise usar na estrada. Se a viagem for de longa distância, estiver baixando o óleo, já tem um litrinho para colocar no seu carro do mesmo óleo que você costuma usar. Então, litrinho de óleo também vai bem. Aqui já ficam os itens de mais high level, né? Assim, de coisas mais problemáticas, assim, de difícil conserto na estrada. Rolamento de roda, né? Então, aqui você tem que levar também um sacador, né? Então, assim, não pode esquecer. Porque não adianta ter o rolamento e não ter nada. Ter o sacador aí. Tem que levar graxa também, né? Tem que levar todo... Todos os acessórios que envolvem aí a troca do rolamento de roda, né? Às vezes a gente acha que não, mas pode ser que tenha um problema. Uma viagem... Acredito que uma viagem de longa distância, né? Eu acho que se também tiver com a manutenção em ordem no carro... Talvez... Bom, não sei. Comenta aí, você acha que é válido levar ou não? O rolamento de roda. Kit de reparo de carburador. Kit de reparo de carburador. Eu acho que é importante, né? Tem várias pecinhas aqui que podem ser utilizadas, né? A gente nunca sabe como é que estão os combustíveis aí nas estradas. Enfim. Kitzinho, acho que é bom. Uma coisa que eu não coloquei aqui no kit, que eu vou colocar aqui no final pra vocês. Eu já comento já. Bom, triângulo. Sempre dá uma checada, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Triângulo é importantíssimo. Mas além do triângulo, pessoal, tem que verificar o step também, tá? Não tá aqui nessa lista, mas o step também é importantíssimo ter. Ele em ordem, né? Calibrado, tudo certinho. As ferramentas básicas, né? Como aricate, chave de fenda, chave Philips, chaves combinadas, 10, 13, 14, 17, né? Então é sempre bom ter aqui também. Então, essa aqui é a listinha que eu tinha montado. Bom, além dessa lista, pessoal, que tá aí, que eu acabei de passar pra vocês, já comentem aí quais itens vocês julgam ser necessários ter também pra um kitzinho de viagem. De peças de substituição, né? Então, comenta aí. Pode ser que peças que são necessárias ter... Eu não incluí nessa lista, mas vale a pena vocês comentarem aí no vídeo e colocarem aí quais são as peças necessárias. Uma outra informação importante, pessoal, é o seguinte. Pra quem usa a roda 17 no carro, que usa aqueles parafusos maiores pra poder colocar a roda de liga leve, né? A roda esportiva. Não podem esquecer de levar os quatro parafusos pra roda de ferro do estepe, né? Tem gente aí que, graças a Deus, conseguem colocar uma roda de liga leve no estepe também. Mas pra quem usa a roda de ferro, né? A roda original do carro, tem que ter os quatro parafusos da roda original, que são os parafusos mais curtos. Porque se fura na estrada, você não vai conseguir colocar o estepe. Então, tem que ter esses parafusos em mãos. E pra quem usa parafuso que tem aquela chave de segurança, não esqueçam a chave de segurança. Porque senão você não vai conseguir trocar o pneu do carro na estrada. Então, são vários detalhezinhos. Tem que fazer um checklist de todos os itens antes de pegar a estrada, pra que você não passe perrengue na estrada, né? A gente, claro, a gente trabalha, né? A gente faz de tudo pra que o carro esteja em ótimas condições de não quebrar na estrada. Mas se, porventura, o carro vem a quebrar na estrada, você tem peças pra poder fazer a substituição, pra consertar e seguir viagem numa boa. Então, não esqueçam, pessoal. Façam um check-up no carro, revisem freios, pastilha, lona, flexível de freio. Tudo, 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 tudo que você puder revisar no carro é importante antes de pegar a estrada. Que nem a gente está com pretensão de ir pra Curitiba, muito provavelmente vai ser Curitiba. Querendo ou não, ir de volta vai dar aí seus 900 quilômetros de distância. Pra quem roda só no final de semana 150 quilômetros, acaba sendo uma quilometragem bem elevada. Então, façam a revisão, deixam o carro em ordem e bora pegar a estrada, fazer aventuras, né? Fazer história com esses carros na estrada. Porque, querendo ou não, se a gente deixa o carro na garagem, não faz história, né? Então, a gente tem que ir pra estrada, fazer história. E se o carro também não quebra na estrada, não tem graça, né? Não, brincadeira, brincadeira. O carro tem que ir e voltar sem quebrar. Beleza, pessoal? Então, esse é o videozinho de hoje, um kitzinho aí de peças de substituição. Se você já tem ideia do que levar, que não tá nessa lista que eu acabei de passar pra vocês, comenta aí no vídeo, deixa aí nos comentários pra compartilhar com a galera toda que quer pegar a estrada, mas tem receio. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele joinha aí pra poder fortalecer o Tio Davis. Se inscreve no canal pra acompanhar as aventuras e bora que bora. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fica com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho